Fala arrematantes, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estou fazendo este vídeo para mostrar para vocês que nós arrematamos um veículo pessoal neste último leilão do Guariglia que aconteceu nesta quinta-feira na cidade de Caçapava, ali no Vale do Paraíba Beleza pessoal? Vamos mostrar para vocês qual o veículo que foi mas depois da vinheta pessoal, como a gente vê na tela este veículo Renault Sandeiro expressão 1.6 2010 vamos falar do lance dele daqui a pouco esse é um vídeo que eu fiz, pessoal, gravando o veículo lá no leilão porque eu não consegui gravar o leilão lá ao vivo porque eles fazem o leilão e já tiram do ar o leilão é na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado que ela correria e já tiram do ar o leilão, os vídeos mas consegui gravar para vocês o Sandeirinho Expressão 1.6 2010 pessoal esse cara me chama atenção pelo que? pelo estado de conservação dele a pouca quilometragem pelo ano por ser um motor 1.6, motor potente da Renault 1.6, 8 válvulas, motor robusto e de pouca manutenção também a placa me chamou atenção a placa H que não é placa de maresia de praia apesar do carro estava um pouco sujo de terra um carro 2010 rodado tem algumas benfeitorias para fazer alguns detalhes mas mesmo assim eu vi a integridade do carro pelas fotos ali e gostei do carro vi que ele estava íntegro a gente vai ver também o interior dele ali também a integridade do interior do carro e a gente vê que realmente um carro que se saísse para um preço bom daria para a gente arrematar ele só que também pessoal estava pensando o seguinte eu estou precisando de um carro para ficar que eu estou com o GM Celta e o GM Celta eu preciso vender ele eu preciso vender ele só que eu preciso de um carro para a família no carro na mesma faixa de preço ali eu preciso de um carro para a família que teve um porta-malas com mais espaço a gente só fica um porta-malas na hora de viajar porque a gente está usando só o Celta ali apesar de ser completo é o Celta Spirit logo logo vou fazer um vídeo dele para vocês no canal preparando para a venda é o Celta Spirit e vou fazer um vídeo para vocês mostrando o carro para a gente preparar ele para a venda que eu vou preparar ele para a venda e a gente vai fazer um vídeo para vocês dando uns toques uma dica de como preparar o seu carro para a venda e não acabar perdendo o negócio às vezes por detalhezinho besta ali e tal que passa abatido e afasta um possível me chamou a atenção nesse carro pelo motor por ser completo ar-condicionado direção hidráulica vidro travas elétricas por ser um carro robusto na robustez quatro portas e um porta-malas porta-malas amplo e também ser um carro a.68 válvulas que é o mais fácil de manter e também pelo preço né pessoal o preço mais acessível ali então eu pensei em dar um pouquinho de lance maior ali um lance maior para poder ficar com o carro e para não perder o lance porque o meu lance vou contar para vocês já já do lance dele então é um Renault Sandero 1.6 Expression 2010 uma cor vermelha é um vermelho fogo né ele aquilo metade ele estava boa apesar que estava errado aqui direção hidráulica ar-condicionado vidros e travas elétricas ele também tinha manual proprietário pessoal informações complementares deixou isso aqui é um vídeo que eu gravei da pessoa não estou acessando aqui agora informações complementares estavam mostrando ali que ele estava com a luz a gestão acesa somente então a gente passa um aparelho e vê que é o problema e a gente a gente vê ele que é o problema dele aí tem um videozinho mostrando dele tá pessoal sempre os leilões hoje depois que aconteceu aquilo tudo 2020 os leilões a maioria dos leilões aí mais sérios né passaram a colocar vídeo dos carros funcionando passando andando isso aí também dá uma tranquilidade maior pra gente ainda não é indo pra frente pra trás ali freando né a parte elétrica funcionando então isso aí pra gente dá uma certa tranquilidade ainda mais que eu recomendo a você ir no leilão você ir lá e ver o carro se você puder mas a gente que mora muito longe às vezes não dá pra ficar indo e voltando às vezes perdendo negócio chegar lá não arremata nada então se a gente se cercar igual tem no canal de dicas ali de questões pra poder ajudar né com comprar online no leilão inclusive tem vídeo no canal de como comprar online no leilão dá uma acessada no canal que você vai ver umas dicas de como tá diminuindo esses riscos de comprar online no leilão igual eu fiz nesse leilão no Guariga foi compra online no leilão através dos vídeos ó né vendo ali que precisa trocar o seu filme o estado de conservação dos pneus né ó o carro não tá com faróis quebrados não tá com parabrisa quebrada então se você for retirar esse carro no leilão depois que você arrematar no dia seguinte né questão do motor né ó deixa eu dar uma paradinha aí não pode tá falta no pé seu carro tem que tá funcionando eles tem que entregar pra você o carro funcionando porque tá escrito aqui ó veículo funcionando não pode tá com o escapamento rasgado isso aqui né eu já vi que não tem esse tecido aqui mas é coisa de 30 40 reais até menos né você já resolve ele precisa fazer uma higienização também já 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 vou fazer a cotação com o profissional é que faz higienização de bancos né ó então você vê que o banco tá íntegro todos os três bancos as portas então íntegras do carro condiz com o que com a quilometragem tá sendo anunciado né aí esse detalhe pessoal que eu vi tá vendo que o câmera passou direto aqui já foi pra porta da da coisa eu acho na minha opinião que essa porta aqui a do passageiro não tá abrindo então o que que é já é uma dica que você vai pegando ali do leilão que ela não tá abrindo então se você chegar se eu chegar no leilão na hora que eu for pegar ele amanhã eu vou ver o que que a porta não tá abrindo então é uma coisa que eu já vou ciente disso né eu vou ciente que o carro tá com a placa Mercosul já vou ciente que o carro tá faltando aqui o rádio né ou toca a direção vai tá acesa então né que o volantinho tá um pouco desgastado aqui mas nada que comprometa beleza pessoal então é isso aí né mostrando pra vocês aí a arrematação que eu fiz do Renault Sandero expressão 1.6 é um carro que eu tava tava precisando não do Renault não do Sandero mas eu tava precisando um carro mais completo um carro pra substituir o Celta que eu vou precisar vender e nesse momento é um carro que veio muito pra servir pra poder viajar com a família a porta-maras mais ampla o motor mais potente pra não tá desgastando muita gente na viagem né e também o carro como vocês viram no vídeo ele tem o engate que é o projeto que eu estou querendo fazer iniciar na carretinha reboque né pra poder na hora de for buscar os veículos no leilão não ter que levar outra pessoa junto às vezes eu levo a esposa né ou às vezes um amigo vai junto e poder levar a carretinha reboque também com a carretinha eu posso fazer frete os parceiros meus mecânicos furneleiros buscar carro ali assim assar eu posso fazer os frete pra ele ganhar um dinheirinho então a questão do lance vou mostrar aqui vou ver se o vídeo aqui não vai no arremate aqui no arremate pessoal então eu fiz aqui o lance de 15 600 a tabela dele mais de 25 mil total com taxas ele é do banco santander então não tinha aquela comissão né ou a taxa de logística então já ajudou bastante que é o que ajudou também bastante a questão da placa mercosul que não vou gastar como fazer placa e a despesa do leilão de 1.500 reais que é padrão pra maioria dos leilões deu 17.780 pessoal total com taxas né eu espero que não precise trocar os pneus os pneus estão bons né que eu já vou já olhando assim pelas fotos vou ter que trocar os dois ou três em sufilme fazer uma revisão boa nele de motor e uma befeitoria ou outra eu tenho que fazer talvez se essa porta não estiver abrindo arrumar essa porta a questão da injeção né porque que não tá porque que tá acendendo e enfim então pessoal acompanhe o canal se você não é se inscrito se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra sempre estar recebendo novos vídeos acompanha aí eu indo buscar o Sandero lá no Guariga pessoal você que não conhece o leilão do Guariga se inscreva no canal que acompanhe aqui o próximo vídeo eu indo buscar o Sandero lá no leilão do Guariga beleza pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo valeu e até o próximo